Os humanos têm muitas vantagens sobre os animais. Temos os idiomas, polegares opositores e a maioria de nós é mais inteligente que outros seres do reino animal. Mas pelo visto, nossa visão não é tão legal assim. Muitos animais têm olhos que os permitem ver o mundo de uma maneira muito diferente da nossa. Chega mais para descobrir como os outros animais enxergam o mundo. Número 20. Cães. Nós humanos temos três tipos diferentes de células que detectam as cores, os chamados cones. Já os cães têm somente dois deles. As células cônicas dos cães detectam apenas a luz amarela e do azul ao ultravioleta. Cada tipo de cone contém um pigmento que é sensível a um comprimento de onda de luz diferente. Portanto, a gama de cores que um animal pode ver depende da combinação de pigmentos que ele enxerga. Como os cães têm menos tipos de cones, eles não conseguem ver tantas cores quanto a gente. Muita gente acredita que os cães enxergam em preto e branco, mas isso não é verdade. Um cão veria um arco-íris assim. Azul claro, amarelo escuro, amarelo claro, branco e azul muito escuro. Chato, né? Número 19. Lagartixas. As células cônicas humanas precisam de bastante luz para funcionar bem, e é por isso que não podemos ver as cores tão nitidamente no escuro. Ainda bem que também temos bastonetes, que nos ajudam a enxergar com pouca luz, com um único pigmento bastante sensível. Ao contrário dos humanos, as lagartixas têm uma ótima visão das cores, mesmo no escuro. O escuro nem é tão escuro assim, já que seus olhos são 350 vezes mais sensíveis a cor do que os nossos. As lagartixas evoluíram para ter esses olhos porque caçam à noite, algo que talvez nós poderíamos ter adquirido com milhões de anos se fôssemos caçadores noturnos sorrateiros. Número 18. Ostras gigantes. Não contentes em ter olhos, as ostras gigantes têm algumas centenas deles, na forma de vários orifícios ao longo do seu corpo. Seus olhos têm o formato de uma xícara e têm aberturas muito estreitas, e ao contrário dos nossos, não têm lentes. As ostras gigantes são sensíveis a três cores diferentes de luz, mas não conseguem combinar essas informações. Isso significa que elas enxergam imagens coloridas, mas indefinidas. Mas elas detectam movimentos, que é a única coisa que precisam para sobreviver. Quando elas avistam um predador próximo, podem esguichar um jato de água neles ou fechar sua concha para se defenderem. Número 17. Aranhas saltadoras. As aranhas saltadoras são iguais às aranhas normais, mas um pouco pior. Elas pulam rapidamente sempre que você tenta matar uma delas. E fazem isso porque têm uma visão ótima. Como a maioria das aranhas, elas têm oito olhos para detectar presas em potencial. Seu maior par de olhos está voltado para a frente e oferece visão de alta resolução para enxergar detalhes. Outros olhos menores voltados para a parte de trás de sua cabeça oferecem visão periférica e detecção de movimento. As aranhas saltadoras também podem ver mais cores do que a gente devido aos seus pigmentos especiais, sensíveis à luz ultravioleta. Número 16. Camarões mentes. Você provavelmente já ouviu falar do camarão mentes por conta da sua capacidade de quebrar os vidros de aquários. Bem, como se essa habilidade não fosse bizarro o bastante, ele também tem uma visão pra lá de boa. Na verdade, ele tem um dos olhos mais bem elaborados entre todos os animais do planeta. Conforme já falamos, os humanos têm três tipos de cones nos olhos. O camarão mentes tem 16. Ele também pode ajustar o nível de sensibilidade de sua visão à vontade para se adaptar a diferentes ambientes. Os cientistas ainda não descobriram outro animal que possa fazer isso. Quem é que poderia desconfiar que o sistema de visão mais sofisticado da Terra seria desse crustáceo estranho? Número 15. Abelhas. Se você assistiu B-movie, já sabe que as abelhas são importantes. Mas o que você talvez não saiba é que as abelhas têm mil olhos, e não só dois. As abelhas, como muitos outros insetos, têm olhos compostos que são feitos de homatídeos, com cada um deles agindo como se fosse um olho. Todos eles apontam em direções diferentes, o que dá às abelhas um ângulo de visão muito mais amplo que o nosso. A imagem que as abelhas enxergam não é tão nítida quanto a nossa, mas permite que vejam até 300 quadros por segundo. Nós humanos enxergamos no máximo 65. Número 14. Gatos. Se você já se perguntou por que às vezes os olhos dos gatos têm uma cor diferente em foto do que ao vivo, isso acontece devido ao Tapetum Lucidum, uma camada reflexiva atrás da retina que redireciona a luz de volta através do olho e que reflete o flash da câmera. Acontece a mesma coisa que faz com que iluminar um espelho produza mais luz do que iluminar uma parede. O Tapetum Lucidum faz com que os gatos enxerguem melhor no escuro do que quando estão na luz. Número 13. Moscas. As moscas enxergam cores limitadas, mas têm um campo de visão super amplo e enxergam em uma espécie de efeito mosaico. A razão pela qual as moscas quase sempre podem escapar de quando você tenta matá-las não é porque elas sejam videntes, mas porque elas literalmente enxergam o mundo em câmera lenta. Elas são tipo o Keanu Reeves no Matrix, só que o tempo todo. Isso foi detectado em um estudo que testou a capacidade de vários animais diferentes em detectar flashes separados de luz piscando rapidamente. Os cientistas descobriram que a percepção do tempo está diretamente relacionada ao tamanho e a rapidez do metabolismo de um animal. A mosca super pequena e com seu metabolismo extremamente rápido pode reagir e escapar de um mosquicídio facilmente. Número 12. Cobras. Alguns animais, como as cobras, não veem em cor alguma. As cobras que passam a maior parte do tempo debaixo do chão têm olhos pequenos e simples, que apenas diferenciam entre claro e escuro. As cobras que vivem acima do solo e precisam de sua visão para caçar presas têm uma visão mais clara, bem como uma boa percepção de profundidade. Certas espécies de cobras, como jibóias e pítons, também têm os chamados órgãos em suas cabeças, que podem ver fontes de calor. É como se elas contassem com seu próprio par de óculos infravermelhos. Número 11. Vacas. As vacas parecem animais sem graça, então talvez você ache que elas enxergam o mundo igual a gente. Errado, como a maioria dos seus preconceitos. As vacas enxergam cores limitadas, são daltônicas para vermelho e verde. Elas veem principalmente cinza e preto, mas também versões de amarelo e azul, já que ao contrário dos humanos, elas têm apenas dois tipos de cones. As vacas também têm o que é conhecido como visão panorâmica, o que significa que podem ver em todas as direções sem ter que mover a cabeça. Elas podem enxergar 300 graus apenas com o movimento do globo ocular, deixando um pequeno ponto cego na parte de trás da cabeça. É difícil se aproximar de uma sem que ela perceba. Número 10. Pássaros. A visão é particularmente importante para os pássaros, já que eles não podem bater em nada enquanto estão no ar. Costumam ter a maior relação entre olhos e tamanho de todo o reino animal. Ao contrário dos humanos, que têm três cones receptores de cores, que nos permitem enxergar vermelho, azul e verde, os pássaros têm quatro cones, também podendo enxergar no espectro ultravioleta. Isso é útil porque o alto conteúdo de fósforo da urina brilha intensamente, permitindo que pássaros como os falcões rastreiem suas presas como os ratos por suas trilhas de urina. De forma impressionante, os pássaros também podem mudar rapidamente o formato de suas lentes oculares, igual acontece em uma câmera, e eles têm uma terceira pálpebra transparente. Portanto, algumas aves de rapina podem ver igual a uma câmera com uma lente macro e zoom, para focar em várias coisas ao mesmo tempo. Tipos específicos de pássaros também têm algumas habilidades visuais especiais. Por exemplo, pássaros noturnos, como corujas, têm olhos tubulares em vez de esféricos, permitindo que mais luz entre no olho, para uma imagem mais clara e nítida, o que é super útil para caçar à noite. Algumas aves marinhas têm até dispositivos amarelos ou vermelhos dentro dos olhos, que permitem ver em condições de neblina. Número 9, cavalos. Os cavalos têm um dos maiores olhos entre os mamíferos terrestres. Como seus olhos estão nas laterais da cabeça, eles têm um campo de visão ainda maior do que das vacas, capazes de ver 350 graus sem mover a cabeça. Os cavalos veem o mundo em apenas duas cores, azul e verde. É por isso que no show jumping, onde as pessoas treinam cavalos para saltar sobre obstáculos, os obstáculos são sempre coloridos, contrastando fortemente com o solo. Um cavalo teria dificuldades em distinguir um obstáculo que fosse quase da mesma cor que o chão. Número 8, sapos. Os sapos são míopes, portanto não conseguem enxergar muito bem a grandes distâncias. Seus olhos são extremamente sensíveis ao movimento, portanto se a presa de um sapo não se mover, eles não conseguem detectar. Eles também têm excelente visão noturna, devido a uma camada semelhante a um espelho na parte de trás do olho, chamada tapetum. Embora não tenha sido determinado até que ponto os sapos podem ver as cores, eles têm alguma capacidade de detectar diferentes matizes no ambiente ao seu redor. Na verdade, podem até ser capazes de detectar cores em situações de luz extremamente baixa, onde outros animais só enxergam tons de cinza. Olhos de sapos são interessantes para nós humanos porque eles podem regenerar certas estruturas quando são danificados. Os cientistas acreditam que estudando os olhos dos sapos podem descobrir a cura para certos problemas de visão em humanos. Os sapos também usam os olhos para ajudar a deglutição de alimentos. Depois que coloca a presa na boca, ele retrai os globos oculares na cabeça, empurrando a comida para baixo. Ainda bem que os cientistas não pesquisam esse aspecto da visão do sapo para aplicar em nós, porque seria nojento. Número 7. Camaleões. Igual aos pássaros, os camaleões podem ver todas as cores que existem, além da luz ultravioleta que não podemos ver. O mais interessante sobre a visão deles, porém, é que os olhos de um camaleão se movem de forma totalmente independente um do outro. Isso significa que um camaleão pode ficar de olho em duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que essas coisas estejam em direções opostas. Eles não apenas podem olhar em direções diferentes ao mesmo tempo, mas também podem focar seus olhos em níveis diferentes ao mesmo tempo, permitindo-lhes ver objetos próximos e objetos distantes simultaneamente. Número 6. Estrelas do mar. Por um longo tempo, cientistas se perguntaram se as estrelas do mar conseguiam enxergar. Sabíamos que elas tinham um olho na extremidade de cada braço, mas não estava claro se podiam realmente ver as imagens com estes olhos ou não. Recentemente, porém, os cientistas descobriram que as estrelas do mar podem sim enxergar imagens muito básicas, cerca de 200 pixels. Antes algo do que nada, não é mesmo? Afinal, pra que uma estrela do mar precisa de olho? Número 5. Chocos. Os chocos são moluscos que têm uma visão mais borrada do que a nossa e é um animal completamente daltônico, mas eles têm um fotorreceptor que mostra tons de cinza e outro que detecta a polarização. O único jeito que nós experimentamos luz polarizada é quando usamos óculos de sol que reduzem o brilho ao filtrar a orientação das ondas de luz. Com a ajuda de monitores de computador LCD modificados, os pesquisadores puderam nos dar a impressão das mudanças de polarização que os chocos podem ver mudando as cores na tela, como nesta imagem. Claro que esta é apenas uma representação para entendermos o quão sensível é a visão dos chocos, já que os chocos são daltônicos. Então, qual é o sentido de os chocos serem capazes de ver isso? Eles também podem produzir padrões de polarização em sua pele, o que os cientistas acham que podem usar para se comunicar, como sinalizadores. Número 4. Borboletas. As borboletas enxergam vermelho, verde, azul, ultravioleta e o espectro que vai do vermelho ao roxo. Não é muita coisa, mas igual as abelhas, elas podem detectar pólen e afinal isso é tudo que elas precisam. As borboletas tem só 0,04 da percepção visual que nós temos, o que significa que mal conseguem ver algo que está a 50 centímetros, mas ainda são capazes de rastrear o pólen nas flores. Número 3. Caracóis de jardim. Os olhos do caracol estão localizados na ponta de seus dois menores tentáculos. Como os caracóis podem mover esses tentáculos do jeito que quiserem, eles têm uma visão muito ampla. Se nossos olhos não estivessem presos em nossos crânios, poderíamos fazer a mesma coisa. Os caracóis de jardim não conseguem focar ou ver cores, mas podem detectar movimento e diferenciar diversas intensidades de luz. Isso permite que eles se movam para os lugares escuros onde gostam de ficar. Número 2. Coelhos. Se você colocar uma comida na frente de um coelho, ele provavelmente vai ignorar, mas calma, ele não está fazendo desfeita, provavelmente ele só não conseguiu enxergar. Os olhos do coelho estão tão baixos em sua cabeça que ele acaba tendo um ponto cego bem na frente do nariz. Experimente mover o petisco para a direita ou para a esquerda. Este posicionamento único dos olhos também faz com que coelhos tenham uma percepção de profundidade muito pobre, uma vez que seus olhos têm pouca sobreposição. Os coelhos veem objetos à direita com o olho direito e vice-versa. Número 1. Tartarugas. Embora as pessoas acreditem que tartarugas sejam daltônicas, na realidade elas enxergam cores melhor que nós mesmos. Na verdade, em comparação com as tartarugas, somos tipo daltônicos. As tartarugas podem ver uma cor extra que os humanos não conseguem. A cor é chamada de vermelho e é impossível para um ser humano imaginar exatamente do que se trata essa cor extra. Agora que você conhece todos esses segredos do reino animal, ainda está satisfeito com os seus olhos de humano? De uma hora pra outra me sinto inferior. E você, qual visão de qual animal gostaria de ter? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir. E obrigado por assistir.